Olá, meus amigos! Nós vamos começar mais um programa da LFTV, o programa Além do Sexo, onde você vai ter informações sempre atualizadas a respeito da sexualidade. E hoje o nosso tema vai interessar muito aos homens, mas as mulheres também, claro, precisam ficar sabendo como se comportar, como conduzir, como orientar para os homens que têm ejaculação rápida ou precoce. Que dá no mesmo! Fica ligado até o final do programa, porque esse tema é imperdível! Como eu já tinha falado em outros programas, a ejaculação rápida ou precoce é uma disfunção sexual. Disfunção porque não está funcionando como poderia funcionar ou deveria. Então, se está tendo uma disfunção sexual, você precisa ficar sabendo e como é que você vai resolver isso? O que causa uma disfunção sexual, uma ejaculação rápida ou precoce? Por que que isso está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Se está acontecendo com você, o que é que causa e o que é que você pode fazer para resolver esse problema, que é um problema simples, mas que afeta bastante o relacionamento a dois. A ejaculação rápida acontece quando o homem, em geral, está ansioso, ou inseguro, ou estressado. Mas ela pode ser, e em geral, ela é um hábito, um mau hábito, uma questão educacional. A educação sexual, a educação sexual, quase ninguém tem. A educação sexual seria você, desde a criança, quando começa a ter contato com a sexualidade, ter as orientações corretas sobre a sexualidade, pelos pais, primeiramente, depois, nas escolas, você ter uma educação, e depois você começar a ter um hábito bom, um hábito saudável, um sexo seguro. Mas, infelizmente, isso não acontece, principalmente aqui no Brasil. É muito incipiente ainda a qualidade, a rotina da educação sexual, ela não tem acontecido como deveria. E eu já fiz programas sobre educação sexual, é bom que você veja. Acesse minhas redes sociais também, você vai ver no meu canal do YouTube, eu tenho programas só sobre educação sexual. Então, você que teve uma não educação sexual adequada, muitas vezes, como é que começa a desencadear o problema da ejaculação rápida ou precoce? Eu estou falando sempre as duas possibilidades, porque tem a nomenclatura. Algumas pessoas chamam de ejaculação rápida, porque ela acontece de forma rápida, mais rápida do que você desejaria. E antes, a gente chamava de ejaculação precoce. Precoce é cedo, né? É que nem sempre ela é cedo, o problema é que ela é rápida mesmo. Então, vamos lá. Na ejaculação rápida, muitas vezes, o que acontece com o homem? Ele, quando começa a tocar o pênis e a se masturbar, em geral, ele não sabe que aquela prática é algo saudável, normal, que acontece com todos os rapazes meninos. Ele é muito jovem ainda. E aí, ele fica sem entender o que está acontecendo com ele. Aquele desejo, aquela vontade de se tocar e de se masturbar é uma coisa meio compulsiva. E por ele não entender que aquilo é natural, que é normal, que faz parte da vida sexual dele, do aprendizado, do exercício da sexualidade, ele vai simplesmente querer que aquilo acabe rápido para poder ele sair daquela situação. Porque, às vezes, ele está num local que ele não pode se masturbar. E, às vezes, ele está acompanhado com alguém que ele, por exemplo, ele está dentro da casa, com a família, com a mãe, o pai, pessoas idosas, crianças, e ele não sabe como lidar com aquilo. Então, ele tem que ser rápido. E aí, ele aprende a ser rápido, se masturbando. Às vezes, até, o adolescente, ele começa com aquelas brincadeiras de adolescente. Ah, você quer ver que eu ejaculo mais rápido do que você? Ou, mais longe, eu lanço o meu sêmen mais longe? Sêmen é esperma. E esperma é a mesma coisa, tá? Sêmen ou esperma. Espermatozoides é já o gameta que está dentro do sêmen, né? No líquido, ali, nadando. Então, vamos ver quem é que joga, né? Mais longe, mais perto. Essas brincadeiras, que são de adolescente, terminam por causar um mau hábito no homem. E ele, naturalmente, fisiologicamente, não teria necessidade de demorar muito para ejacular. Se a gente pensar, todos os animais, o reino animal, ejacula muito rápido, frações de segundos. Os cachorros, os gatos, os macacos, né? Todos os animais, em geral, a cópula é muito rápida, não tem necessidade. Por quê? Porque o objetivo é a perpetuação da espécie. E para perpetuar a espécie, a gente não precisa de demorar 30 minutos, 20 minutos, nem 15 minutos. Basta jogar o esperma lá dentro, tá? Do canal da espécie fêmea, né? Para que seja fecundado, não é isso? Mas nós, homens, temos uma outra forma de nos relacionarmos com a sexualidade. Então, para o homem que está num relacionamento, principalmente num relacionamento com a mulher, esse homem, ele vai sentir uma necessidade de demorar mais durante o ato sexual, de não ejacular muito rápido. Por quê? Para satisfazer a sua parceira. E a mulher, ela tem uma lubrificação e uma congestão pélvica, que é o que faz a excitação feminina mais demorada do que o homem. Vamos comparar aqui. O homem, para ter uma ereção, ele precisa encher o seu pênis de sangue. E para encher o seu pênis de sangue, ele precisa nada mais, nada menos do que 50 a 70 ml de sangue. Até no máximo 80. Ele não precisa de mais do que essa quantidade, esse volume. Então, é muito mais rápido. A mulher, não. A mulher, para se excitar, ela precisa de encher toda a pélvis de sangue. Ela não tem um pênis para encher de sangue. Ela vai congestionar a pélvis dela toda, para que tudo fique banhado ali, com a lubrificação natural da vagina, né? De todo o canal vaginal e do entróito vaginal, para melhorar, para facilitar a penetração. Isso demora, isso não é tão rápido. A estação feminina, ela pode demorar mais ou menos uns 30, 40 minutos, um pouco menos, uns 15. Mas ela, em geral, demora, porque ela vai encher o quê? No mínimo, 150 ml de sangue na pélvis, até 300. Olha a comparação, olha a diferença. A gente está falando de uma mamadeirinha, uma chuquinha, e a gente está falando de uma garrafa de cerveja, não é verdade? É uma diferença grande. Você encher de gota a gota, uma chuquinha, e encher de gota a gota, uma garrafa de cerveja, vai demorar bem mais. Então, por conta disso, o homem, rapidamente excitado, ele poderia copular, ele poderia ter uma relação sexual, colocar o pênis na vagina da mulher e ejacular rapidamente. Só que não é assim que a banda toca. Só que não, né? Por quê? Porque existe uma satisfação e um prazer que precisa ser dado à parceira também. Não é dado, doado, não é um presente. É uma coisa que... é uma via de mão dupla. A mulher quer também se sentir satisfeita durante o ato sexual. Ela quer estar excitada para que ela atinja o orgasmo. E para ela atingir o orgasmo, ela precisa estar bastante excitada. Quanto mais excitada está a mulher, mais facilmente ela atinge o orgasmo. Por conta disso, que é importante que exista uma adequação de ritmo entre os dois. E eu prometo fazer ainda um vídeo só falando sobre ritmo. Que é um assunto muito interessante, que as pessoas não falam comumente. Então, por conta disso, a necessidade de saber o timing certo para você ejacular é que você precisa ter isso bem claro para você. Você saber o timing, em quanto tempo é um ótimo, né? Então, em quanto tempo? Então, para você pode ser dois minutos, três, já daria bom, de bom tamanho. Pode ser cinco, pode ser dez, pode ser vinte, até trinta minutos. Em geral, a mulher não quer que esperar tanto também para ela ter o orgasmo. Por quê? Porque aquilo ali, aquela fricção, principalmente se for uma fricção com camisinha. Se a camisinha não for muito lubrificada, não for fininha, aquilo vai causando uma fricção. Imaginem, pense aí, esquentar uma borracha dentro de uma superfície, né? De uma mucosa, isso vai causando uma fricção, um mal-estar. Aquilo vai esquentando, aquilo vai dando uma vermelhidão, quase como uma inflamaçãozinha lá embaixo. E aquilo vai causando um desconforto. Então, nem tanto, nem tão pouco. Tem que encontrar um meio termo ótimo para você. E como é que você vai encontrar esse meio termo para você? É no relacionamento que você vai descobrindo qual o tempo adequado para você ter a ejaculação e o orgasmo, que o homem junta esses dois fenômenos. Um é a ejaculação e o outro é o orgasmo. O orgasmo está acontecendo no cérebro e ele percebe em outras áreas do corpo. Já a ejaculação é um fenômeno fisiológico, que é a saída do líquido junto com o espermatozoide, desde o testículo, chegando à próstata e saindo pelo canal da uretra, através do orifício da uretra, que é por onde sai a urina, sai aquele líquido que é o sêmen, a ejaculação. Então, para encontrar esse meio termo, esse ótimo para o homem e para a mulher, ou até no relacionamento homossexual, o homem com o outro homem também, para ele também se sentir mais adequado nesse relacionamento, para ter mais prazer, para poder disputar mais, porque se ele ejacula, já ejacula e já junta a ejaculação com o orgasmo e aí acaba, digamos, a brincadeira muito cedo. E para que a brincadeira não acabe muito cedo, no próximo vídeo a gente vai conversar sobre o que você pode fazer quando você tem uma ejaculação rápida. Então, você agora já entendeu o que significa a ejaculação rápida, quais as causas, por que isso aconteceu. E no próximo vídeo, no próximo programa, não perca, porque a gente vai falar como fazer, o que fazer no caso da ejaculação rápida. E no próximo vídeo, não perca, E no próximo vídeo, não perca,